Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixe o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, ó, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano, compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos, então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito, se o botãozinho estiver vermelho quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí, e é nóis, tamo junto, e bora pro vídeo. Caralho, já tá todo pesado aqui, ó. Vem pro foot, neguinho. Que isso, que racismo é esse? Ué, que isso aí, tem gente andando aqui? É, tem perna por quê? É a lógica, né? Não, mas é... A TJ. Caralho, caralho. O noob me mandou pra vala aqui, mano. Foi o TJ e o Edu. Aí, aí, aí. Chaca no alto, vai. Matar no alto, pô. Ah, mano, tava miado. Ixi, velho, agora é verdade, tem o Edu, mano. Ah. Edu é hackeado, hein. Edu morreu já. Aí, eu daí. Matar no alto, pô. Nossa, pegaram das costas aqui, mano. Ó, time, eles viraram, pô. Esse mata-mata de novo, pô. A gente não viu o jeito aqui. Valeu, David. Então, mano. Você já tomou um capote. Todo mundo morre na hora que eu morro, do que tem? Eu também não morro. É que pra mim, pra mim, tu morreu aqui na minha frente. Caralho, eu vou... Aí, tá, pô. Você acabou de morrer na minha frente também. Caraca, velho. E ainda, pelo meu fuzil. Nossa, eu tava pegando o cover ali, só me esperando. Ai, tô saindo a gotinha. Porra, no cover. No cover. No cover, flor. Estou na testa. Estou na testa, eu vou pular de porra daí. No cover, no cover, no cover, no cover, galera. Vocês viram isso aí, né? Tomou um tiro na cara, que ele é só desmontou. Tome, David. Boa. Tome. O quê? Ah, mano. Dois atirando em mim aí é foda, né, mano? Ô, time, na moral. Vambora, vambora. Ai. Ai, ai. Ai. Tá, 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 tá meio, tá meio, como é que eu posso dizer? O três atirando em mim é complicado, né, velho? Tá meio, tá meio dividido isso aqui. Ah, porra, os caras spawnam atrás de mim, velho. Nossa senhora, David. Oi. Esse spawn aqui tá meio doido, hein, mano. Ah, mano, já começou já, filho. Eita, porra. Ai, spawnaram atrás de mim de novo, viado. Pô, isso daqui é o... Esse cara é livre pra todos os públicos? Todos os públicos, todos os públicos. Toma, Edu. Toma. Só dei de pausado aqui, por quê? Eu vou mexer no negócio. Mas vai colocar... É, mas ninguém é o rock. To any time I flow, to any key flow my nose. Ô, filha da furtada. Ai, caramba. Porra, Edu, na moral, mano. Você não vai ficar sem dúvida. Tá, peixe não, pra dar. Porra, você quer mexer na sensibilidade no meio do manto, manto, porra. É porque tá muito lento. Ah, você acha que eu vou parar pra ver se tá no menu ou não? Ah, acho. É mais correto que você. Descansa, galera. Ah. Nossa Senhora. Quer ver? Olha o choro, olha o choro. Não, levei três deliciais. É, é, é. Ó. Caralho, mano. Como que eu tomei tiro, meu Deus do céu? Eu tomei tiro de onde? Eu nasci tomando tiro, velho. Descansa. Ai, ai. Sai fora, velho. Sai fora? Sai fora o quê, mano? Sai fora o quê, velho? Não vai dar não, Bamba. Tô tomando um pipoco aqui, velho. Não vai dar não, Bamba. Aê! Porra. É, RD que diabos é isso. RD nasce aqui logo também, ó. Dá doido. Ah, o quê? O Edu me matou morto. O quê? Ele me deu uma colherda morto. Ai, TJ. Depois fala de mim, ó. O hackditch aí, ó. Caralho, olha o fuzilamento. Olha o fuzilamento. Três pessoas tiram em mim. E Renatinho fala. Valeu, ITJ. Porra, mano. Ah, mano. Olha isso, mano. Esse Edu tá de hack. Aí, ó. Aí, ó. Todo mundo tá de hack. Só ele que não. Tá doido? Se tem uma coisa com o outro, é isso. Porcaria. Rapaz, tem uma coisa que eu não faço é hack com os outros, mano. Mas você faz hack agora? Ai, mano. É verdade. É verdade. É não mesmo. Você vê, galera. Além do cara criar hack, ele usa. Vai tirar o som da minha cara, né, mano? Vai fora, Edu. Aí, não quer morrer o TJ? Não, eu tava de colete, pô. Eu peguei o coletinho no chão. Pô, mas colete na cara também? Aí você tá querendo demais, né? Falando que batiram na minha cara e eu não morri. Nossa. Pô, olha lá, vai vir. Ai, tá, pô. Rapaz, isso nem... RD nem tava na minha vista. Nossa, assim... Ah, tá doido, rapaz. É porque eu sou assim, velho. Eu tinha um cara na minha frente, RD. Porque isso não matou ele, miséria. Eu matei ele, mas só que ele matou também. Ah, o Renato só fica no couve. Olha lá, não vai pro peito no combate. É de acabar de espalhar, mano. Tinha, tava paradinho. Eu tava olhando o mapa. Ô, time. Ô, time. Ô, time. Vocês vão fazer alguma coisa e eu vou ficar discutindo aqui, meu adversário. Ué, a gente tá fazendo aqui. Tô vendo que não ia fazer nada aí, mano. Eu não sei chorar. Tchoo, ele queima flow, me liguei flama. Nossa, ah, para no VGR. Para, meu parceiro. TJ hack, galera. O que eu fiz agora? O que eu fiz agora? Ai, nossa, mano. O que eu fiz pra você? Galera, partilhar live, mano. Você? Beleza. Só de você me ensinar, mano, já é motivo de você ser hack. Ai. Tá vendo? Tá vendo? O que eu fiz agora? Te matei? Toma. O Edu deu um... Toma. Você tá na minha frente, velho. Mandei quatro pra vala aqui. Beleza, David. Ah, para, velho. O Duke tomou tanto tiro agora. Tanto tiro, rapaziada. Tomou. Eu tava nas suas costas quietinho, viado. Quietinho, quietinho, quietinho. Tá na gravação. Nossa, mano. O time, o time, o time, o time. Sem discussão. Vamos para a trilha do adversário, pô. É claro que eles vão chorar. É óbvio. Então, porra, eu spawno bem. Na moral, quando os caras não spawnam atrás de mim, eu spawno na base deles. Do nada, mano. Eu morri. Do nada, sim. Sem tiro nenhum. Do nada. Ah, nossa, velho. Eu não vi o do ali. Você tem ideia do jeito que eu morri? Ninguém me atirou. Olha você aí, ó. Vai falar que você me acertou. Vai falar que você me acertou. Eu não acertei nenhum tiro, pô. Mas o meu carinha não rola. Não é? Cuidado, Duke. Tem negate. Matei. Geral atirando em mim, mano. Geral mesmo? Sem, tipo assim, tira. Matei. TJ, eu acho que é você que tá aí nesse coveito. Ah, era você mesmo, né? Depois tá falando o Renatinho aí, ó. Só fica no coveito. Que cove, doido? Vai gravando, tá gravado. Tá gravando, tá gravado? Uhum. Aí, ó. Quem tá no cove ali, ó. Ó quem tá no cove ali, ó. Ali, ó. Olha aí, seu time ali atrás dele no cove ali, ó. Rapaz, se tem uma coisa que eu não faço é ficar no cove. Nem eu. E aí? Foi um espirro? Acho que sim. Nossa, aí desintegrou, moleque. Aí, aí, aí. Mano, cadê meu time, velho? Ai. Ninguém anda junto com o meu time, não? Aí, eu parei de tirar porque o do que entrou na frente. Aí, aí. Eu matei o Tone de lá. Aí, aí. Aí, como que não morre? Como que não morre? Meu Deus do céu. Aí, é choro meu. É choro meu. Isso, meu Deus. Habilidade.hack. Habilidade.hack mesmo. Arquivos, né? Arquivos. Arquivos de hacker. Arquivos de hacker mesmo. Puta que o pariu, mano. Puta que o pariu, mano. Vem de baral. Já acaba... Já acaba o processo aí, ó. Aí, ó. Mano, na moral, na moral, cadê meu time? Cadê meu time? O Edu tá parado. O Edu tá parado aqui, meu Deus. Nossa Senhora, mano. Caralho, tá ligado? Os caras tão encerrando a minha sequência de vítima aqui toda hora. Ei. Meu Deus. Agora eu spawno ele no meio do fogo cruzado. Ixi. Nossa, aí, Edu. Ah, beleza, Edu. Que isso? Que isso? Spawnou aqui, Edu? Headshot. Ai, cara, quebra a bala. Ah, esse Luiz Gamer também. Outro que tá de colete aí, ó. Fascista. O opressor. Aí, eu pinei, né, Edu? Loco isso aí. Loco isso aí. Você opinou? Que? Eu até virei a câmera. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu até corri pro outro lado. Eu falei, esse aí tá morto já. Esse aí tá morto. Não tem pra onde. Ele me tentou, mano. Como assim, meu Deus do céu? Como assim, velho? Como assim, velho? Mano, esse Edu tá jogando o controle, velho? Parece que eu tô jogando o controle, velho. Não tem lógica, não. O Ruben é quem não nota, né, mano? Eu não tô entendendo essa risada, não. Tem um pouquinho de sarcasmo nela, não tem? Eu liguei esse aqui, o RD? Ah, não foi eu que matei, não. Não foi eu que matei, não. Ai, meu Deus do céu. Ganhei o compensa. Eu ganhei o compensa nisso. Mas eu vou pegar a manha toda aí, mano. É o Vitor, TJ. Vem. Vem pro foot, vem pro foot. Vem pro foot, vem. Que isso, meu Deus? Eu nasci no meio dos caras aqui, eu nem tento, nem tento. Acabou, acabou, acabou. Dois, um. Agora. Ai. Vixe, que bom. Não, 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 não. Eu não sei. Não sei.